Não esquece de soltar com o meu coração Oh, aleluia! Minha vida eu te digo Sim, Deus, a gente fica nos contos da tua mão Só é o céu que eu te entrego Oh, aleluia! Glória, Deus! Aleluia! Eu confio em todo o meu pai Eu volto pra ti Eu me lançarei aos teus pés E te adorarei para sempre Eu me lançarei aos teus pés E te adorarei para sempre Eu me lançarei aos teus pés E te adorarei para sempre